Música Segundo o Climatempo, o tempo para o final de semana será de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora aqui em Lauro de Freitas. As temperaturas variam entre 22 e 28 graus, com ventos a 40 km por hora. Esse tempo indeciso de sol e chuva se estende por toda semana, mas na terça-feira, dia 11, o volume de chuvas promete ser maior. Música Música